O mais fácil te adorar Depois de atravessar o mar Ver provisão, resposta de oração É bem mais fácil não temer Ficar de pé e não ceder Quando a fornolha não é consequência Mas Deus eu quero te honrar Se até leões eu enfrentar Se o vale eu atravessar Com minha vida te honrar Ter forças pra adorar Mesmo na dor Eu te adorarei Não vou me calar Te adorarei Eu não canso de dizer que tu és rei Seja como for É pra sempre ter o meu louvor Eu nasci mesmo pra ser adorador Mas Deus eu quero te honrar Se até leões eu enfrentar Se o vale eu atravessar Com minha vida te honrar Ter forças pra adorar Ter forças pra adorar Mesmo na dor Eu te adorarei Eu te adorarei Não vou me calar Te adorarei Eu não canso de dizer que tu és rei Seja como for Seja como for É pra sempre ter o meu louvor Eu nasci mesmo pra ser adorador Eu nasci mesmo pra ser adorador Na alegria ou na dor Escolho te adorar, Senhor Não é só pelo que fazes Mas pelo que tu és pra mim Eu te adorarei Eu te adorarei Não vou me calar Te adorarei Eu te adorarei Eu não canso de dizer que tu és rei Seja como for É pra sempre ter o meu louvor Eu nasci mesmo pra ser adorador Eu nasci mesmo pra ser adorador Eu nasci mesmo pra ser adorador Amém